MÚSICA 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 Eu tava curioso se o Paulinho jogava com óculos ou sem óculos? Ele joga com óculos Paulinho, limpo para a brisa Vai ô bruxão BOOOOOO BOOOOOO Tá nervoso Paulinho? Foi falta da bola Foi falta da bola Danilo Falta de vergonha na cara Fui fazer a burrice de vir aqui assistir os caras jogar Só que os caras só brigam, os caras não jogam Vai Maradona Dona de Jesus Dentinho, braçadeira Chiringa o mais ruim de todos Tem que falar pro Maradona pra passar de barra perto dos outros Maradona sai? Por que eu? Um de novo? Acabou já? Bora Por favor, dá esse colete aqui pra mim Meu Deus Ô Paulinho Paulinho, nem aqui Paulinho Paulinho, nem aqui é bom Ó, eu tenho que admitir Paulinho não ganhou uma até agora que eu vi Mas Tá correndo Ó, não deram falta ali no Paulinho Cara, aqui ó É, a bola te machucou A bola deu uma atravessada no Paulinho ali ó Ele nem viu passar a bola Ó Nino, não deixa o Danilo ficar falando com você não hein Ah, mas pegou o cargo agora? Peguei, agora é minha vez Meu Deus, vai sair umas pérolas Vai sair umas pérolas Danilo, Danilo, Bruna comparece do lado de fora, por favor se retire Danilo, a Bruna está te ligando Danilo, Danilo, a Bruna está te ligando Por favor vem atender Agora fica bravo Cala lá Danilo, volta pra marcar Danilo Danilo, exalta Danilo Não exalta Vai Danilo Vai Danilo Vai Danilo Vai Danilo Eita Ih, vai ser Vai lá Foi um pezinho só O que que você fez agora Danilo? Só assim pra ele tocar a bola hein Só na lateral Bicho, olha a cara de dor que o Danilo faz Alguém tem um toquinho de iPhone aí pra falar que a Bruna está ligando pra ele Paulinho vai ter iPhone, toca seu celular aí Coloca pra ligar Tá ficando velho né? Ou é gordo? Não precisa não, não precisa não Ah não, o barulho de iPhone tá copyright Ele coloca barulho diferente pra namorada dele Ah, é verdade Danilo tá com um tatuado nas costas Danilo, tatuador falou Tatuador falou que não podia jogar A Bruna vai brigar com você aí Danilo É igual a p**** Agora grava aí Aê Danilo Aê É Comra moleque Mais já? O que aconteceu? Danilo, a prova tá te ligando Está ganhando? Na hora que você chegou aqui Qual que não é perda? Chegou meia hora antes de ter uma panela Quem fez panela? Quem fez panela? Quem fez panela? Quem botou o time foi o Serginho! Serginho! Serginho montou o time! Serginho montou o time! Serginho montou o time! Você tem mais que... Você tem X! Ô Deus, tá manchado a tatuagem! Tá manchado a tatuagem! Tá esquecido! Ô Deus, saiu a tinta da tatuagem! Acabou! Acabou? Pô, Paulinho! Mas nem aqui, Paulinho! O Paulinho ligou os dois para bris pra jogar! O cara tem pinta, né? Jogador caro! Você viu ele fazendo alguma coisa aí? Correndo! Tô fazendo atividade física, isso que é importante! O Danilo já faz exercício para a língua! O Danilo e o Lino tem que parar de pagar um horário no campo e pagar um horário no rio! Você viu minha carteira, meu Deus! É o amor! Tudo me roubaram, roubaram ele! Rapidinho, rapidinho, antes que você me zoe! O cara, quando é bonito, ele fica bonito! Pô, de qualquer jeito, hein, mano! Suado! Beijinho! Pô, de qualquer jeito! Pô, de qualquer jeito! Você não joga nada, português! Eu jogo o mesmo tanto que você fala que você joga! Nada, cara! Nada! Não! O Goi é só isso! O Goi é só isso! O Goi é só isso! O Edu falou assim, nem aqui o Paulinho! O Paulinho é triste, hein! É que embaça, Edu! Embaça o óculos dele! Ele não vê nada! Ah, isso não é desculpa não, Dê! Deixa eu ver essa unha aqui! Verdade! Meu Deus do céu! Como pode, né? Como pode? Parece que vai onde tá machucado! Cadê um ali, ó! Todo suado, arregaçado, bonitão! Ó! Olha lá, ó! Como pode? Não dá! Olha o desgramelo! Acabou o charme! Caiu a máscara! Acabou o laqueiro! Acabou tudo! É mesmo em português! O laqueiro salva a sua vida, hein, mano! Salva! Ele é louco! Mal apaixonado por isso aqui, cara! Tá, guarda a tesoura! Por favor! Não, tá guardadinha, mas... Não tá, não é que não é! Aqui dentro! Não, eu deixo aqui porque eu sei que... Não, não, não! Guarda tudo no lugar, senão vai dar ruim! A gente já conversou, né, sobre isso! Debaixo! Puxa aí, puxa aí! Não, mas não faz parte do kit! Faz! É a mesma marca, mas só que a gente comprou separado mesmo! Não comprou! Comprou? Compramos! Eu não lembro! A gente comprou isso e isso separado! Eu deixo aqui em cima, assim, mano! Cadê os cabelos? Oi? Cadê os cabelos com ela? Não! Você viu a barriga dele? Não! Você não viu? Ah, você viu já? É! Não! O ponto ali, ó! Peguei e fui... A culpa é dessa maçaneta sua, que é bem assassina! Olha essa coisa! Não, 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 não! Isso aí! Isso aí! Não! Mostra aí pro povo! Mostra aí pro quê? Olha que... Nossa, velho! Arregaçou! Nossa! Normal! Vai ficar uns três dias, né? É a segunda vez no mesmo lugar, né? É! Se é duas vezes no mesmo lugar, sabe que não é, né, Edu? É que eu tô bem gordo, tentando essas portas... Eu entendi porque que ele quer sair correndo, né, Edu? É? Correndo? Eu tava lá no banheiro, chegou empurrando, correndo... Mas sabe que é esse aí? Tá ficando velho? O intestino tá funcionando aí? Tem que correr pro banheiro! É! Ah, tô explicado, né? Ah, isso aí é de verdade! Ah, vocês vão colocar agora, né? História de verdade? Ah, mas vocês não querem contar, né? É que você quer agora a causa? A gente sabe! Ah, meu Deus! Vambora! Gente, ontem à noite eu falei, vou gravar o futebol do moleque! Não tinha futebol, era só briga! Só briga! Faltava com o mestre, Danilo... Nossa senhora! Essas frases do Paulinho... Essas frases do Paulinho não dá pra levar a sério! Repete pra gente! Curta com o mestre! Ah, a outra é melhor, eu falo a outra também! É? Não pode pra lá! É, não pode, né? Não, poder pode, né? Os outros só vão entender do jeito que ele quiser! Ah, então o negócio tava pegando fogo! É, o balão tava fervendo! É... O balão tava esquentando! É... Eu não entendi uma coisa, o pedreiro veio hoje em casa? Não! Nossa! Pô, então tem que tá parado de limpar? Ah, vocês não tão entendendo esses pedreiros? Sério! Acabou um dia assim... Eu acho que o Luquinha... O Luquinha fica lá embaixo, os pedreiros chegam aqui... Não, não precisa ordinar! É, eu mando eles embora! É, eu mando eles embora! É, eu mando eles embora! Tô cuidando do seu solto, mano! Tô cuidando do seu solto, mano! Hoje não precisa trabalhar, porque ele vai dormir um pouco mais tarde! Ah, ele tá vendo? Eu não falei nada disso! Eu sei! Mas a gente pode... Você tá vendo? Ele tá mandando ele embora! Tá demorando pra você usar um pouco a culpa sua! Vou pegar o respeito! Vou pegar o respeito! O que é que eu pego isso aí? Luiz Amado, eu tô aqui pra falar com vocês a respeito de... Pessoas que não assistem o meu vídeo! Pessoas que não respeitam o carro dos outros também! Por que tratou o tênis do Paulinho aqui? Por que tem um tênis aqui? Paulinho, você acha que quer guarda-roupa? Deixou o tênis ali, copo? Eu nem sabia que tinha tênis do meu aqui! Essa semana eu vou devolver o carro pro meu pai, tem que tá limpinho! E cara, tem até a minha escova de dente aqui! Então, né? Vai virar pra sua casa isso aqui! Então, né? Mano, vamos jogar isso aqui fora! Deixa eu ver se tá aqui fora já! Olha isso aqui! Vamos jogar isso aqui fora! Nossa senhora! Caraca! Edu, tô bebendo várias águas cristal aqui! É! Joga fora lá pra nós! Só quero falar uma coisa, Eduardo! Eu acho que nunca foi atrás! É! Já anda aqui atrás da Paulinho! Tá doido! Pode andar com cristal aí, Edu! Eu sou o piloto! Joga lá pra nós! Joga! O bagulho é o seguinte! Estamos aqui hoje pra falar de pessoas desinformadas! Nossa senhora, o sol tá regaçando meus olhos aqui! Há muito, muito tempo atrás eu tinha um cachorro chamado Tusk! Mas quando eu falo muito, muito tempo atrás mesmo, é tipo 5 anos atrás! Eu mudei pros Estados Unidos faz 3 anos! Desde lá o Tusk já não é mais meu! Eu falei em vídeo ainda que o Tusk não era mais meu! E que eu tinha dado ele pra minha irmã porque o meu sobrinho gostava de cachorro! Eu até gravei um vídeo mostrando a reação dele quando eu falava que ia pegar o Tusk de volta pra mim! Bota o take aí! Miguel, vou levar o Tusk embora! Não! Posso levar embora, Miguel? Não! Certeza? Não! Tchau, Miguel! Vou levar embora! Não! Tô levando, Miguel! Vou levar! É meu! Só que tipo, tem gente que não entendeu isso ainda, tem gente que não sabe! E esqueceu que fazem 3 anos que o Tusk não é meu! 3 anos, gente! Aí esses dias eu tava rodando pro YouTube e acabei vendo uns comentários assim E aí Edu, você vai levar o Tusk pra morar na casa dos meninos? Tem duas coisas erradas nessa frase! Número 1, o Tusk não é meu, não tem como eu levar ele pra morar na casa de ninguém! E número 2, a casa dos meninos! Não tem como eu levar cachorro pra morar na casa dos meninos, a casa deles! Eles tão morando lá, entendeu? Eles vão ter que cuidar do cachorro! Então não tem como! É eu que pago aluguel? É eu que ajudo eles lá? A casa basicamente é minha também? É, mas não é eu que tô morando! Então pra ter um cachorro, eu teria que estar lá pra cuidar dele, entendeu? Mas tem uma galera louca! Vocês viram? Faz tanto tempo, mas tanto tempo que o Tusk já teve até filhotinho! O Tusk já achou uma namorada, teve filhotinho e ó! Tá aqui comigo a foto! Esse daqui é o filhotinho do Tusk, ó! Igualzinho ele! Olha lá, ó! Caraca! Bonitão! Igualzinho, véi! Isso é louco! Olha lá, um zoião do velhinho dele, né? Pra caramba, véi! Olha aí, ó! Nossa Senhora! O olho dele, cara! Jesuszinho! Você lembra quando a gente pegou o Tusk? É, ele tava igual! Nossa! Foi virou um capetinha! Meu Deus do céu! Ninguém dava conta desse cachorro! Nem o adestrador deu conta dele! Pra você ter noção do que aquele cachorro era! Ó, pra quem não acredita, tá aqui ó! Um filhotinho! Com o Miguel, que é meu sobrinho! Tivemos um probleminha! A gente subiu a floresta toda e eu descobri que a bateria da minha câmera tá acabando! Então vou ter que voltar lá pra casa! Estamos voltando toda a floresta de novo! Mas é isso, gente! Já faz muito tempo! O Tusk já tem até filho agora, tá ligado? O Tusk achou uma namorada! Fez filho! Tá com um filhotinho! Eu vou colocar a tela aqui ó! Eu vou colocar aqui na tela as duas só! Pra vocês terem noção do que eu tô falando! E é pequenininho, bonitinho, igualzinho ele, véi! Não tem nem como falar que não é dele! Mas, pra quem tem dúvida, tá ali ó! Meu sobrinho e minha sobrinha! Junto com ele! Meu Deus! Olha esse sol! Olha o tamanzinho da bateria, mano! Eu esqueci! Pra perder isso aqui é dois segundos! E eu sempre esqueço! Agora sim estamos saindo de casa! Quero saber onde que a gente vai! Tipo assim, o Paulinho, ele não mora em Londrina! Mas ele conhece mais Londrina que a gente! Porque ele já foi em tudo quanto é lugar com os contatinhos dele! Meu sangue dessa conta bancária pra levar os contatinhos pra sair, Edu! Por favor, Paulinho! Fala um lugar legal pra gente ir hoje! É, Paulinho! Ajudou nós! Mas sabe onde eu tenho vontade de conhecer? Hã? Aquela sorveteria! Boca não sei o que lá! Boca gelada! Gela a boca! Já viu! A sorveteria que ele vai! Tá vendo que ele conhece o lugar que nós não conhece? Não! Eu nunca fui! Edu mora aqui desde que nasceu! Eu não sabe desse lugar! E o Paulinho chegou tem um mês e já sabe! Juro! Eu tenho a maior vontade de conhecer! Eu nunca fui! Esse aqui lá é uma sorveteria, Edu! É Boca gelada! Boca gelada? Como é que você descobriu a sorveteria aí, Paulinho? Isso aí que eu queria chegar nesse ponto! Como que você descobriu a sorveteria, Paulo? Passando ali na rua ali, na Genópolis lá! Aí eu vi que tinha uma boca gigante! Aí eu falei, mano, você me pergunta o que que era, tá ligado? Eu achava que era alguma coisa de maquiagem, mas me falaram que é uma sorveteria! Ah! Te falaram, né? Não! Eu nunca vi essa história! Tá chegando pro time Ali, cara! Colou essa historinha pra mim não! Colou assim que eu tava junto com ele, Lucas! Ah, obrigado aí! Tava junto com ele! Sim! Tá defendendo, né, Edu? Eu não acredito não! Não, pô, né? Passou lá, né? Foi comer hoje, já! E passou lá, tinha uma boca gigante lá, hein? Eu entendi! Eles quis ouvir se era uma sorveteria! Não era! Tu acredita nisso? Muito mal contado essa história! Tá bem que eu não ouvi nada, né? Entrou pra ouvir, saiu pro outro! É! Eu acho que os dois estavam envolvidos no mesmo... Eu queria entender que se o Paulinho não tem dinheiro pra levar os contatinhos dele pra sair, como é que ele conhece esses lugares, né? Mas, é como eu falei, fica no ar isso, né? Pras pessoas, pra um bom entendedor, meia palavra basta, né? Só sei que a gente tá sem rumo aqui agora, e nesse momento estamos indo procurar alguma coisa pra comer. E se nada der certo, vou ter que comer chocolate! Caraca! Tomara que não dê nada certo! Nossa! Tudo pra comer chocolate? Vamos lá na Hashimitz! Nossa, tu vai ter tudo errado! colleges... Você não conhece? Isso! Entende essa parte! Eu também não sei o que é isso, não... Não sei o que que ele tô apagando! Onde você teve�ender a carteira em dia aí? Que vai precisar, Filipe! Então nem que eu conheci! Não, não, não... é bom, é bom! Nossa, tá escuro aqui, gente! Tá! É porque aqui é fechado, né? Essa um cheiro desse aqui é macabra de manhã! Raximitz! Eu não sei o que que é isso! Relaxa! Só vai gastar uns 100 reais! Tá louco, Edu? Que ôlezinha aleatória cê tá levando na gente! Fica tranquilo! Luquinho, começa a dieta agora, Luquinho. Nossa, é, adianta ter que começar agora, né? Tem coisa fit lá, só que é mais caro. Nossa, agora eu não sei o que é pior. Eu não pego fome mais. Pra coisa fit é 200 euros. Meu Deus do céu, Paulinho. O que aconteceu? Estou falando pra ele que essa padaria está cheia de entrada. É 50 é quanto, né? É, 50 é um. Ah, eu vou embora pé pra cá. Eu falava que era... É mentira, Gustavo. E daí que ir pra casa a pé é longe. Hashimitsu o lugar. É bom, é bom, Gustavo. Tá de Natal já, ó. Tem até panetone. Ah, quer ir, irmão. Quais custos uma dessas? R$1.500. Não vou mais levar. Hoje, pra levar um panetone, é só R$18. Quer uma cestinha menor, não? Vou levar pra minha mãe? Aqui, ó. Essas menores... Nossa, vai ser bem bonita. Pra doida de Deus. Não vai continuar. Qual que é o preço do que, moça? Qual que é o preço dela? Hoje eu queria ficar pra vocês. Não tem uma cestinha menor, eu queria levar pra minha mãe, mas essa aqui tá demais, sabe? Mas esse vem, ó. Esse também é o quê? Ali, ó. Ah, que maravilhoso. Esse aqui tá tudo. Ele é bem panetone, tudo bem de pichinho, tem alguns produtinhos. Aí, Gustavo, já viu que até a mesa é diferenciada, né? Pois é, o negócio é de marmoreio. Ele chegou e falou assim, nossa, vocês têm muito cara. Eu falei, é cara pra caramba. Ele, não vou comer nada aqui não. Aí se pode, não, otário. É bom, é bom. Eu sei que é bom. Eu tô comendo dinheiro pra comer, ele tá certo, eu tô te comendo mesmo. E aí? Calma, calma devagar, calma devagar. Tá bom. Devagar. Vou ter, o Gustavo já percebeu, desespera comendo. Ele é acelerado. 80 reais, tá pagando isso aí, ó. Mentira, é mentira. Mas é bom, né? É. Olha aí o nível. O que é isso? Grafé. Pelo canudo, pelo canudo. Agora eu bebo café. Café? Uhum. Hum, o café é ruim? Não é não, isso é café. Gostoso, né? Café de rico é mais gostoso, né? Muito mais. Parece café? Hum, e esse chantilly aqui é do bão. O que você acha, agora que eu vou comer nada. Você comendeu, é um presente, não posso usar presente. Aí eu pagando um caputino pra ele, que ele falou que eu nunca tinha bebido. Agora acabou, já vim aqui sempre. Mas não vem? Gostou mais gostoso mesmo. E é assim que as pessoas é... Mas tem um gosto de café, tem um gosto de todinho. É porque é caputino, não é café. Tem um gosto de todinho. Mas caputino não tem café. Sei. Então, mas é bom. E ele criticou, né? No começo, você viu, né? Que é? Ele criticou no começo. Mas cuidado, não. Isso que eu falo é verdade, tá? Ele influencia. Ele influencia. Ele se traz assim e paga a primeira. Pum. Depois, filhão, você vem aqui e gasta o todo o dinheiro. Seu salário vai só aqui. Eu não venho. Seu salário vai aqui. Pode ser deza. Experiência própria. Eu também acho que você vem. Você quer me empreender todo dia aqui, Dudu? Vou. Como é que você paga? Não quero mais vim. Hoje ele paga todo mundo. Hoje isso aqui. Dá pra me dar. Presente? Deu presente com a Sketvorb? Presente na cidade. Não pode. Nem se vem, eu falo. É. O que é isso? Prova. Nossa senhora, quase caiu já. Tô tremendo. Viu? Não sei o que que é não, mas é bom. É bom, Edu? Não, ele criticou. Ele falou muito mal do cabotinho. Café, café eu não gosto. Então o que você está comendo, então? Esse que eu gostei. Fazer café? Cara, não é. Ele não perdoou nenhum candinho, cara. Não, não. Ele está lambendo tudo. Não tinha dentro, tá ligado? Vamos lá. Ah, fala que você não queria estar lambendo também. Agora eu quero ver se daí... Não, parece que eu estou com nojo. Não acredito que eu faço a mesma coisa. Quer um pouquinho? Chega, Gustavo. Mas tá bom, Edu. Tem que tomar aqui. Mas nem tem mais, pede outro. Mas não vou, não. Paga um, compra um. Não, tá bom. Primeiro foi de presente. O próximo é o seu dinheiro. Ele está meio doendo assim. Ai, eu estou meio cheio, tá ligado? Eu estou com dieta. Então pode pedir para ela tirar o copo? Ah. Não quero tirar uma foto, tirando o copo. O que é ainda? Mas não tem mais nada. Mas não faz mal. Ainda tira foto com esse aqui, ó. Não. Esse aqui não é desse tamanho aqui, ó. Esse aqui é o copo sorvetão, galera. Faz bonitão, tá ligado? Meu Deus do céu. Eu achei a cestinha bonitinha e falei, vou comprar para minha mãe. Estou indo lá levar para ela. Eu queria comprar grandona? Queria comprar grandona. Mas eu fiquei olhando o preço e falei, não é possível. E não foi nem por causa do preço. Foi porque eu achei que não valia a pena. 1.500 dólares uma cesta? Nossa, eu faço uma gigante para ela. Um monte de coisa, muito melhor. Dou uma batedeira para ela, que ela tem vontade. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou dar uma batedeira para ela, só que ela não pode ver esse vídeo, né? Ela vai saber que eu vou dar batedeira. Então eu vou comprar a batedeira antes. Na verdade, eu vou falar com o Paulo. O Paulo tem no shopping e compra a batedeira. Mais fácil. Você não quer ir no shopping para mim comprar uma batedeira para minha mãe? Como? Me manda foto. Vou te mandar foto de todos. Dá para o cachorro rir do lado aí, ó. Aonde? Ah, você está vendo lá mesmo. Já, eu vou te mandar foto de todos, então. Tchau. É isso então, gente. Fiquei com vontade. Comprei um negócio para minha mãe. Comprei lá. Colhei assim R$1.500 conto. Não valia a pena, sabe? Aí eu comprei uma cestinha mais barata. E já falei para o Paulinho comprar uma batedeira para minha mãe também. Então, ela vai ficar feliz. Muito mais do que uma cesta, né? Até porque ela não pode comer muito, né? Porque ela tem diabetes. Então, ela não pode para comer muito doce. Foi melhor não comprar cesta mesmo. Gente, estou indo embora. Espero que vocês tenham entendido a paradinha do Tusk. Tusk não é meu mais, gente. Não tem como. Entendeu? Faz muito tempo. Eu sei que para vocês parece que não faz tempo. Mas faz mais de três anos. Três anos é muito tempo. Faz a conta aí, ó. Cada ano tem 365 dias. Você imagina quanto tempo que foi. Três anos. Então, eu acho que não é meu mais, gente. É isso então. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão. É nóis. Tchau. 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 Tchau.